Fala galera, hoje estamos com esse menino, é o TAB-A 2019 Mas antes se inscreva e deixa o seu like Se inscreveu? Deixou like? Então vamos embora cara Ele é o TAB-A, ele tem uma memória de 32GB, bateria de 5100, câmera traseira de 8GB, Wi-Fi, quad-core Ele tem a tela de 8 polegadas, ele tem uma traseira de 8MP, frontal de 2 Ele tem uma memória de 32GB e 2GB de RAM Traz bateria de 5100, tem modo de criança, Lego, essas coisas aí e tal Vamos abrir ele, esse é um box sem a raiz, tá galera? Raiz não, Nutella, perdão Já está aberto, o menino está aqui Ó, o que vem na caixa é isso aqui Com isso aqui E o fone DSS Sério galera, não traz fone aqui Não traz fone O que traz mais, ó O que mais traz aqui galera É a bandeja do chip, ó, se vocês conseguem ver que está guardado ali dentro Eu posso até tirar aqui para mostrar Mas ele não tem chip galera, ele é Wi-Fi Aí ele entra o cartão de memória Vamos repor aqui no lugar Repor, já botei tudo no lugar certo Agora vamos abrir o tablet Claro né galera, eu já atualizei ele, já fiz teste nele Já rodou um monte de coisa nele Já está aberto aqui o tablet E vamos ligar ele, cara Aqui galera Ó, aí está a BI Ó, o meu já está no Android 10 Está ligando aí, ó Como vocês podem ver Atrás, ó Atrás ele vem só uma câmera aqui Ele está cheio de dedo, cara Ele não tem capa nem película por enquanto Eu vou comprar ainda Mas eu vou cuidando dele aqui Olha, a tela dele é apenas HD Nem Plus tem Mas cara, eu ganhei esse tablet para estudos Então Não vai ser muito influenciado O problema dele não ter isso Ter isso Eu ainda Eu estou gravando pelo E6 Plus Olha, ele traz o Android 10 Aí tem gente que vai falar Não, é o Android 9 É o Android 10 galera Logo quando eu peguei esse aparelho Estava aparecendo a mensagem para atualizar E por sinal O processador dele, gente É o Qualcomm Snapdragon 429 Isso mesmo Traz 2 GHz Com uma CPU quad-core É um... Tipo, eu estou usando ele um dia, galera A bateria dele é 5100 Então não está gastando muito Está bem tranquilo O processador Dá para tarefas básicas Já instalei o Instagram WhatsApp Rodou Não travou assim A tela dele também Está bastante responsiva Mas a gente sente um pouco De perda de qualidade A bateria dele é muito boa Não há de que reclamar Ali o Android 10 Eu não estou mentindo para vocês A bateria dele, gente Eu não posso reclamar de nada Ele esquenta bastante às vezes Mas isso não é muito problema não Ele já tem navegação por gestos Vou entrar lá em configurações Para ver quantas memórias ele tem nesse exato momento Ele está com a memória agora Ele está livre 17 GB, galera Porque eu ainda instalei Free Fire E várias coisas Ele veio livre 22 GB Sobre o tablet Aí, galera Sobre o tablet Estou com ele aqui Android 10 Vocês não acreditam Mas é A Samsung liberou para ele Isso aí é muito incrível Cara, então foi esse o vídeo Foi apenas um unboxing Teste de jogos Só tem esses aqui mesmo Depois eu faço um teste Mais detalhado aí Com a galera Mas eu Vou tirar uma foto aqui Para mostrar para vocês Voltando aqui, galera A câmera dele não chega A impressionar mais Mas ela dá conta do recado Ela tem 8 megapixels A câmera dele Deu zoom aqui no logo da Motorola Tipo assim Tem bastante granulado, galera Olha A foto que eu tirei de frente com ele Isso é bastante top, cara Então foi esse o vídeo, cara Espero que vocês tenham gostado Falou Forte abraço E fui, gente Falou E